Salve, salve, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro. Estamos aqui no campo do Rio Verde, parça. Teve o treino do time A. Agora vai ter o treino do time C, olha lá, o Colômbia ali. Já chegando. Eu vou fazer o meu treino extra aqui. Trabalho de pliometria. Beleza? E se der tempo, a gente faz um trabalho de técnico ali com o Juliano, se o treinador dele permitir. É que o treinador deles não gosta muito de mim, não, que eu faça os treinos extras. Aí o Juan Carlos fica um pouco bravo que os moleques ficam treinando esse. Mas, mano, meus treinos, mano, são feitos para você fazer em temporada, tá ligado? E olha o Colômbia aí, irmão. É o Lucas de porra. É a hora. Fala, mano. Tamo junto, irmão. Vamos treinar hoje? Hã? Vamos treinar? Vou fazer pliometria e trabalho técnico. Mas hoje o time C vai ter circuito de velocidade e depois jogo reduzido, irmão. Vai suar hoje, hein, pai? Vai correr hoje. Olha isso aí, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro. Jamie, Jamie, Vare e Rumo ao Pro, irmão. Tamo junto, ó. Bom, boleirada, então decidi fazer aí um treino de pliometria na manhã de quinta-feira lá no Rio Verde. Comecei com exercícios mais leves, né, na caixa menor, como vocês podem ver, no degrauzinho, né. Nesses exercícios eu fiz duas séries de 20 segundos cada exercício, beleza? Pra fortalecer ali a articulação do tornozelo e pra dar uma aquecida também. Trabalho de quick fit, beleza? Tenta fazer aí o mais rápido que você puder, mas toma cuidado na hora de pousar, beleza? É importantíssimo pra você não ter lesão aí na região do tornozelo. E esses exercícios vão te ajudar muito a aumentar sua velocidade, tá? Não é porque o salto é baixo que não é um trabalho pliométrico. Esse aí já é um exercício um pouco mais avançado, tá? Que vai precisar de um pouco de coordenação motora também. Mas uma dica que eu te dou é sempre ir contando. Um, dois, ataca. Um, dois, ataca. E aí você faz duas repetições pro lado direito, duas repetições pro lado esquerdo. Descanso total entre as séries. Depois eu fui aumentando aí a dificuldade do treinamento de pliometria. Com o drop jump, beleza? Na caixa, pousando com uma perna. Pra trabalhar um pouco de estabilidade ali do joelho também. Bem bacana esse exercício. E fiz algumas variações. Depois aí nesse exercício, como você pode ver, eu aumentei a caixa. E nesses aí eu fiz mais ou menos duas séries de quatro a cinco repetições. Já que exigem muito da perna e eu tinha treino depois. Beleza? Repetições curtas, mas com qualidade. Se você quiser mais treinos como esse, visite meu site rumoalpro.com e baixe meus programas de treinamento. Tamo junto e rumo ao pro, é nóis! Treino finalizado, rapaziada. Vamos fazer alguma coisa? Não, né? Melhor não. Não, não. O treinador dele cortou, não. Não liberou, não liberou. Não me deixou treinar, mano. O Juan Carlos é zagueirão dos anos 80, tá ligado? Aí ele pensa diferente. Não, mas... Ela jogou pra mim, não vai treinar. Aí ele botou maior pressão em mim, mano. Se machucar o Juliano, você tá fudido. Falei, você é louco. Eu tô fora. É louco pra treinar, vai ter um chute. O Pedrão vidraça? E aí, tio? Qual foi, mano? Você tá mó vidraça. Não, mano. Dá pra fazer massagem no departamento médio? O EDP é foda, velho. Claro, tem... Dá pra fazer massagem de graça no negócio, mano. Todo tempo é do treino, vou lá, mano. Olha os goleirão, vamos ver. Seu bobo. Vamos ver. É nóis. Boa, boa. Fotógrafo ali. Fotógrafo. Pá, treininha do time C. Tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. Tô vendo que ela tá passando só. O Lucas tá lá, o Lucas tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá, lá, lá. Tá lá, lá, lá. Vai tirar foto. Aí, vai ter foto nossa. Aí, boleirada, agora a gente tá fingindo que a gente tá fazendo um vlog. Aí, ela tá tirando foto nossa. Fica demais. Só migué, mano. Só migué. Ó, como não deixaram a nossa treinagem, a gente vai jogar um footmesa aqui. Aí, boleirada. Mesinha de bar. Isso aqui é clássica de bar, né? Cruz campo. Pega a bola ali, olha lá, cheia de bola, irmão. Bora, correio rápido? A LDP vai mostrar o campeão, hein? A LDP vai mostrar o vencedor dessa porra. Isso aqui é coisa de carioca, mano. Isso aqui é coisa de carioca, mano. Então o Pedro vai ganhar, então. Paulista é ruim pra caramba nessas paradas, hein, mano? Paulista. Paraná é pior ainda. Mora na fazenda aí. Não, mas o cara tá se fazendo. Vai, vai. Eu quero ver. Vai. Um aquecimentozinho, vai. Um aquecimentozinho aí, vai. Não, só pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar jogo. Quantos toques são? Defende. É três, é três, né? Ah, tá, tá. Dá pra jogar, dá pra jogar. Nossa. Match point, match point. Afinal, ó. Perdi os dois jogos, bolerada. Tô mal pra caramba. Alguém aí vai ganhar um café. Ih! Ih! Olha a reação, olha a reação. Olha a reação. 19 e 12. Pressão, pressão, pressão. Ai! Perdeu. Perdeu. Ganhei o café, bolerada. Café com pão e atum. Queijo, porra. Eu pago café, você paga o pão. Porra, Pedrão. Caralho, mano. Brincadeira, tio. Não, nem se deram. Ah, tirar a nega. Tirar a nega. Não valeu? Ah, chorão, chorão. Olha o mimimi. Campeonato, vocês viram aí, mano? Organizamos ele. Não pagar nada, não. Tô bem, você não valeu, mano. Vai pagar, vai pagar o café e o atum, que você foi pra final. Eu sou terceiro. Caralho, seu bote. Terceiro colocado, não paga nada, tio. Ué, peguei o bronze e fui pra casa. O cara ali que paga ali, ó. Aí, Boleirada, você ganha a aposta, ele pede o grande. Olha, eu vou pedir o médio. Não vou pagar. Nossa, eu vou assorô, velho. Boleirada, ganhei primeiro lugar, Boleirada. Aqui, ó. Cumpriram o acordo, tomaram um café bem tranquilo. Isso aí é teu, Pedro. Isso aí é teu, Pedro. Isso aí é teu, hein, Pedro. Não, não. É roubado. Pedro tá de cara, Boleirada. Vem uma, ele ganhou outra, ele ganhou. Olha o look. Salve, Boleirada. Olha o look. Maluco, maluco. Medicação tá em dia, né? Na hora que eu virei número 6, eu vou pegar que ela não pede tudo. O cara virou volante hoje, cê é louco. Felipe, ô, devia raspar a cabeça, tio. Raspar a cabeça e barba. Nossa. O volante tem que ser careca e com barba. Não, bingole só. Olha lá, olha o volante. Isso aqui não é volante. Isso aqui é volante? Dá medo? Outro tipo de volante. Ah, não dá medo. Outro tipo de volante. Hoje em dia tá mudando. Que isso, falou que é o De Bruyne. Tá tua cara. Que isso. Soltou que joga igual o De Bruyne. Mas joga mesmo. De Bruyne joga de... 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 Aqueles repórter que põe palavras na boca dos outros. Oh, meu Deus. Opa, opa. O meu nome é grave. É burro. Burro. O que é um burro? É burro? Um donkey. Um donkey? É a mesma coisa em português. Um burro, não? Burro. Não, mas o que significa um burro em espanhol? Como um... É a nave. Que vem na nave. Que vem na nave. Que vem na nave. Uuuuuh. 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 Mas marca contra a Ronda e é isso. Uuuuuh. Uuuuuh. Surou contra a Ronda e... Bom dia, Boleirada. Sexta-feira, véspera de jogo. Estou indo agora lá para a sede do clube que vai ter uma sessão de vídeo. O professor vai mostrar a tática do time do Ronda, o que a gente tem que fazer melhor também, o que a gente não fez no último jogo. Quem assistiu o último jogo, a gente estava muito dependendo da bola longa, né? Precisava de mais gente ali no meio campo. Só que no próximo jogo a estratégia vai ser um pouco diferente. Porque o Ronda joga com outro sistema, joga com 4-4-2, então a gente precisa ganhar aquele meio campo. Eles só vão ter dois jogadores no meio campo e dois centro-avantes. Eu vi um pouco do jogo do Ronda, dois centro-avantes. Eles jogam com dois centro-avantes 9 mesmo, bem pesado. Isso pode ser bom para a gente, né? Porque a gente tem vários volantes ali de qualidade. Provavelmente eles vão ter mais espaço para jogar no sábado. Depende também da estratégia que o Ronda vai fazer para vir jogar contra a gente. Mas é isso aí, vamos lá para a oficina. Sim. 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Espanhol? 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 Você não sabe espanhol? Claro que você sabe! Quanto você saiu no espanhol? 9.35 Por mais que eu? Eu falo português Chegamos bolerada Chegamos Que? Para de graça Você não pode entrar Olha Pega a visão pai Você é louco? Você é louco? Você vai fazer treino físico pai? Você é louco? Tá louco Os caras montaram o circuito ali Vai matar nós Será que é tudo para nós? Você é louco irmão Deve ser para os caras que estão lesionados Você não acaba com nós Joga amanhã Jogo mais importante do ano Contra o Honda Amanhã vai ser embaçado Eu estava lá na sessão de vídeo E o time dos caras é bom Não vai ter jeito Vai ter que ir para o pau É isso aí Não sei Como é que vai ser mano Mas espero que a gente consiga ganhar Tranquilamente O coração da LDP não aguenta mais irmão Olha o circuitozinho está montado aí Biometria Escadinha de agilidade Mas será que é para a gente? Acho que não é para a gente não E a graminha está boa hein Boleirada Você é louco Verdinha Macia Top demais cara Vamos aproveitar Última sessão de treino antes do jogo E é isso aí rapaziada Vamos trabalhar e rumo ao pro Olha lá Nossa errou Horrível Vamos ver o domínio Quero ver o domínio Vai Quero ver o controle de balão Nossa Nossa Mais uma chance Mais uma chance Vai Sai daí Vai Charlie Capricha Vamos ver Quero ver vai Quase Quase Mais uma Vai Fala rapazi De volta aqui para a Munheca Mano Treino finalizado E a parada é o seguinte Boleirada Infelizmente amanhã Provavelmente eu não vou começar o jogo Entendeu? Perdi a posição de titular É difícil né mano Mas é a realidade do futebol Eu vinha jogando titular de lateral E o último jogo eu fui jogar de extremo E o jogador que jogou de lateral Jogou muito bem Extremo é ponta né Jogou muito bem Então o treinador decidiu continuar com ele Infelizmente eu Fui para o banco Entendeu? Ele Acredito que ele estava na dúvida Quem ia começar Mas Pelos Pelos exercícios de hoje né As jogadas ensaiadas Eu não vou estar na equipe titular Mas é isso Boleirada Tem que mostrar a realidade Essa realidade do futebol Mesmo você treinando bem Jogando bem Às vezes você não vai ser titular do time Às vezes você vai estar no banco E acontece Acontece O importante é que Pelo menos Joguei bem de lateral Joguei bem de ponta Eu até achei que ia ser titular de ponta Mas O treinador né Optou por outra estratégia E a gente vai estar lá Apoiando o time no banco Ou no campo Seja lá onde for E é isso aí Beleza? Estou um pouco chateado É óbvio né Ninguém gosta Eu gosto de jogar Mas É a vida de um jogador de futebol Ok Boleirada James de Mivari E Rumo ao Pro Tamo junto